Hoje eu vou beber Hoje a noite eu vou sair pra me divertir Vou beber, me embriagar, não tô nem aí Aconteça o que aconteça, vou tentar tirar você da minha cabeça Se ficar aqui sozinho vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhos vou vivendo por viver Você pode pensar que eu estou mudado e eu vou assumir Tô bebe apaixonado, bebo por amar, bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar por estar desse jeito Vai parar, parar, pensar e ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora, só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber, vou ligar para você dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça, hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora, só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber, vou ligar para você dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça, hoje eu vou beber Hoje a noite eu vou sair pra me divertir Vou beber, me embriagar, não tô nem aí Aconteça o que aconteça, vou tentar tirar você da minha cabeça Se ficar aqui sozinha, vou enlouquecer Se ficar aqui sozinha, vou enlouquecer Quando estou sem teus carinhos ou vivendo por viver Você pode pensar que eu estou mudada e eu vou assumir Tô bebe apaixonada, bebo por amar, bebo por amor Porque ainda te amo Se você me criticar por estar desse jeito Vai parar para pensar e ver que ninguém é perfeito Hoje eu vou beber, vou sair de mundo afora Só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber, vou ligar para você dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça, hoje eu vou beber Vou sair de mundo afora, só você me diz a hora de voltar pra casa E quando eu beber, vou ligar para você dizer que não me esqueça Aconteça o que aconteça, hoje eu vou beber Hoje eu vou beber